Pra alguns tem gosto de infância, né? A nossa receita de hoje é um pudim de pão muito gostoso e tão fácil de fazer que qualquer um vai conseguir com as dicas da nossa cozinheira especial de hoje. Foi a nossa louca por beleza, Roseli, que nos ensinou o passo a passo desse pudim maravilhoso. Aprende aí! Sabe aquelas receitas que lembram a mãe da gente, que a vovó fazia aquelas delícias lá? Pois é, hoje a gente vai aprender uma dessas, um pudim de pão. E olha quem vai nos ensinar, a nossa louca por beleza, Roseli. Tudo bem, Roseli? Seja bem-vinda mais uma vez. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Um prazer ter vocês aqui na minha casa. É um prazer. Sempre, meu Deus, ainda é narrável. A alegria que eu tenho em vocês estarem aqui. Em que mês você foi apresentada no Loucas por Beleza? Acho que foi em novembro, né? Foi dia 22 de novembro. Como é que foi a experiência? Nossa, maravilhosa. Recebi vários convites, né? Abri um monte de portas. Que delícia. Bom, daqui a pouquinho a gente conversa mais sobre a participação da Roseli no Loucas por Beleza, porque ela vai ensinar a gente a fazer esse pudim de pão. É fácil de fazer? Muito fácil. Fácil. Até uma criança faz. Ah, a supervisão. Com a supervisão de um adulto, qualquer criança faz. Olha que delícia. Então dá pra até aproveitar as férias e curtir com a criançada. Pra fazer o pudim de pão, então você vai precisar dos ingredientes que eu vou te dizer agora. Uma caixa de leite condensado, duas medidas de leite, três ovos, dois pães franceses e meia xícara de açúcar. E vamos começar então a fazer o nosso pudim de pão. Uma ótima pedida aí pro fim de semana, de repente. Vamos começar pela forma então, Rosi? Isso. A gente vai caramelizar com meia xícara de açúcar. Pode ser qualquer açúcar, tá? Coloca dentro da forma. Isso. E vai ao forno pra caramelizar. Tá. Só cobriu o fundo mesmo e daí carameliza no fogão. Isso. No fogão. Isso aí. No gás mesmo. Então vamos ali pro fogão pra ver como é. Vem cá. Pois então, mostra aí. Você ligou o fogo mesmo. É assim mesmo, né? É o fogo mesmo. Põe a forma de pudim direto no fogo. Isso. Direto no fogo e vai caramelizando ela, né? Tem que deixar, tem que cuidar pra não queimar. Porque se queima, aí a calda fica amarga, né? Se ela fica mais marrom escura, daí vai ficar com um gostinho de queimado, né? Por isso que vai ficar mexendo então. Isso. Por isso que eu fico cuidando pra não passar do ponto. Tá. Nós vamos aprender o ponto certinho aí também. Isso. Vamos lá. Ok, Rosi. Então chegamos no ponto. É basicamente o açúcar derretido aí, né? Isso. Isso aí. Ele derrete. Eu gosto desse ponto, tá? Se passar um pouco já fica meio amargo, então eu prefiro assim, tá? Esse é o ponto pra caramelizar a forma. Agora nós vamos bater o pudim. Coisa mais fácil do mundo. Mas aí na forma tem que fazer mais alguma coisa? Passar nas laterais? Não. A lateral a gente espera esfriar um pouquinho e a gente mesmo passa com a colher assim, né? Como vocês estão vendo. Ah, mas tem que esperar esfriar então. É, dá uma esfriadinha. Ó, tá vendo? Ele já tá ficando nas beiradinhas. É porque ele já tá esfriando. Muito bem, a forma pronta. Agora vamos preparar então o pudim. Como é que faz, Rosi? Isso. A gente vai colocar as duas medidas de leite, né? Essa medida pega a caixinha do leite condensado, enche uma vez, enche outra vez. Isso, exatamente. Duas medidas de leite. Coloca três ovos, tá? A medida, são os três ovos. Uma caixinha de leite condensado, depende a marca, você que escolhe, tá? Vamos colocar. Leite condensado deixa tudo uma delícia. Ah, isso dá um sabor magnífico, né? E daí não precisa açúcar, daí também o pudim não fica tão enjoativo, né? Se colocar mais doce no creme aqui, daí não vai ficar muito legal. Eu, particularmente, não gosto de coisa muito doce, né? E daí nós vamos colocar os pãozinhos dormidos, amanhecidos, tá? Esse é um pão francês normal. Pão francês normal, tá vendo? Esse foi só de ontem. Coisa, um pudim de pão, né? Pra aproveitar o pão que sobrou, de repente. Verdade, o pão de ontem, não precisa jogar fora. Faça alguma coisa, inventa, faça uma receita diferente. Ótima dica, muito bom. E aí vai misturar. Isso. Daí é que a gente vai bater. Bom, é o tempo de misturar mesmo. É, uns dois, três minutinhos batendo, os ingredientes já todos se misturam, já fica pronto pra gente colocar na forma. O pão nem aparece, né? Não, o pão só vai dar aquele gostinho do pão, né? Mas vai ficar bem bom. E a forma caramelizada, então? Isso. Daí a gente coloca, né, o pudim pra... Lindo. Lindo, né? Lindo e saboroso. Sim. Vai ficar maravilhoso. E depois desse passo? A gente vai colocar no forno, porque ele vai em banho-maria, né? Uns 40 minutos de banho-maria, seu pudim coloca, tira, esfria e tá pronto pra servir. Vai ficar maravilhoso. Vamos ver como é que a Rose faz aqui no fogão, ó. Vem a cada uma olhada. É assim, a gente coloca, tá? Assim, encaixou, tá? Que essa panelinha de estimação já faz 30 anos que eu tenho ela e eu não troco ela por nada, tá? Daí eu vou colocar uma tampa, esperar 40 minutos e o pudim vai estar maravilhosamente delicioso. Uau! Vamos conferir, então. Isso aí. Rose, e como é que a gente vai saber quando chegou o ponto de desligar e tirar ele? É assim, ó. Quando a gente pega uma faca pra testar, se sair molhada a faca, é que ele não tá no ponto bom. E se a faca sair lisa, é que ele já está no ponto. Daí é só tirar, esperar resfriar e colocar na geladeira. Vamos ver, então. Ele tá quase bom, mas ainda não está perfeito. Tá? Ele tem que cozinhar mais uns minutos ainda, pra daí ficar bom. Tá, porque ele não vai escurecer, ele vai ficar branquinho assim. É, ele fica branco no fundo, né, depois vira a calda e a calda introduz nele. Enquanto o nosso pudim tá cozinhando, vamos conversar um pouquinho com a Rose. A gente tá aqui esperando o pudim, mas vamos conversar, porque eu quero saber, Rose. Depois que terminou, que a gente te apresentou ali no Loucas por Beleza, lá no estúdio, continuaram os atendimentos? O que você recebeu ainda? Assim, ó, os dentes, né, continua. As sobrancelhas, né, eu fiz de novo lá com a Edna, o Mano Muniz, né, e ela fez o retoque. Só tá abrindo as portas pra mim. Então você agora até modelo já é? Um plus size. Você fez chique, Rose. Ficaram lindas as fotos, viu? Foi uma experiência diferente pra você. Foi, não, eu já tinha feito, né, eu já tinha desfilado pra algumas outras lojas, eventos evangélicos também já. A autoestima sempre foi tua marca, aliás, né? O bom humor também. Sempre, graças a Deus, por onde eu vou, o bom humor, eu não deixo ninguém quieto, né? E sempre o alto astral. E lembra, agora eu vou puxar uma imagem, a primeira entrevista que a gente fez com a Rose aqui na casa dela, lembra como ela tava? E olha, aí vamos comparar com hoje como é que ela tá? Já com esse cabelo diferente pro ladinho, uma roupa toda caprichada. Eu quero dizer também, Rose, que foi assim, pra gente, foi um prazer ter você participando do quadro, sabe? A gente se divertiu muito nas gravações, todos que te atenderam também, saíram com essa impressão dessa mulher animada, que tem as dificuldades do dia a dia, assim, mas sabe enfrentar com alegria, com bom humor. Melhor assim do que chorando, né, Rose? Ah, com certeza, chorar entope o nariz, não dá. Vamos dar uma olhada no nosso pudim lá, então, pra gente comemorar. Olha ali. Bom, então ficou cozinhando mais ou menos por 40 minutos o pudim. Pra tirar ele, tem que deixar esfriar. Isso, ficou, aguardamos um tempo, né? Ele pôr pra geladeira, esfriar mesmo. Isso, tem que esfriar. Então, de repente, até fazer de um dia pro outro? Pode ser, não, não precisa tanto, mas fica melhor, né? De um dia pro outro fica mais geladinho, mais gostoso. E aí, pra virar ele, prepara ali a... Prepara a forma, prepara a base, né? E vira a forma, ele vai cair maravilhoso. Solta fácil. Sim, como esse aí. Sai super fácil. Então tá, e olha que lindo que ficou, né, gente? Esse caramelo. Lembra que a gente tava falando antes de caramelizar a forma? Que aí faz aquela crosta mais escurinha em cima do pudim? É disso aqui que a gente tava falando naquela hora. Olha só, que delícia que ficou. E a caldinha também vem daquele caramelo que a gente fez antes. Então, é muito legal essa caramelização da forma. Vamos cortar, então. Nossa, vai ficar maravilhoso. E eu quero agradecer também o Mercado Royal, aqui do Presidente Médici, da 7 de setembro, que foi... que me patrocinou nos ingredientes. Um beijão pra vocês. Que coisa bem boa. E tão simples de fazer, Rose. Que coisa... Agora a gente vai pra aquela... Aquela parte ruim, né, de provar. É a pior parte. É degustar. Ai, meu Deus, olha isso. Hum! Isso, é... O que fica mais na parte de baixo é o pão, não é? É o pão. Você sentiu o gosto? Grossinho. É, o pão dá uma textura, um gostinho diferente no pudim, né? É um gostinho de café da manhã, assim, né? O pãozinho com leite, coisa boa. Rose, muito obrigada por nos ensinar a fazer, por dividir com a gente essa receita, esse momento da tua vida também, viu? Nossa, eu que agradeço. Quero agradecer primeiramente a Deus, né? Por ter me proporcionado isso, né? Que é através do nosso Deus que a gente, né, consegue abrir portas. E eu tô muito feliz de ter você aqui na minha casa, né? Ter o pessoal da RIC Record, da TV Record, na minha casa. Eu tô muito, muito feliz mesmo. Muito obrigada. Um beijo no coração de vocês. Amém. Que essa alegria só continue e multiplique muito. Amém. E vocês vão ouvir muito falar de mim ainda, a preta. E aí